Olá, bom dia! Meu nome é Nina e esse é um Papo Reto, uma série de entrevistas com as candidaturas que vão ocupar a Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Nós estamos com a candidata Carolina Iara, da Bancada Feminista do PSOL. Tudo bem, Carol? Tudo bom, Nina? Como você está? Estou bem. Carol, muito obrigada, prazer em recebê-la, prazer por você, por vocês terem aceitado o nosso convite. E, nesse momento, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória e um pouco da trajetória da Bancada Feminista. Certo. Bem, primeiro, agradecer o convite, o espaço. É um prazer estar aqui com vocês. A minha trajetória, eu sou a Carolina Iara, tenho 27 anos, né? É permeada por várias coisas, né? Sou travesti, eu sou intersexo, sou negra e vivo com HIV há seis anos. A minha trajetória é permeada por essas coisas. Então, na infância, eu passei por mutuações genitais e por cirurgias impostas pra esconder essa intersexualidade, né? Pra quem não sabe, intersexualidade, antigamente, se chamava de hermafroditismo, agora nós chamamos de intersexo, essas pessoas, né? Que nascem com aspectos dos dois sexos biológicos. E eu tive essa vivência sofrida na infância pra adequação corporal, pra um padrão de gênero da sociedade. Depois, na adolescência, eu começo a ter o contato com os movimentos sociais, né? Ao mesmo tempo que eu começo a descobrir ali a travestilidade no meu corpo, na minha identidade, né? Eu não consigo entender tudo o que acontecia no meu corpo desde criança. Pelo nome de intersexualidade, eu não tinha essa informação, mas o que eu consegui acessar foi a travestilidade, né? Ser travesti, ser trans, era algo que me contemplava ali pelos 14, 15 anos. E, muito por causa disso, eu começo a me aproximar de outras pessoas LGBT que eu queria mais, do bairro em que eu vivia, fazendo ajuda, e dos movimentos sociais artísticos, né? Do bairro, e um pouco também, um pouco menos, mas também os movimentos de moradia muito presentes naquela região. E logo depois disso, né? Eu tenho que retomar, né? Uma identidade masculina pra conseguir emprego, né? Como travesti, eu tinha todas as oportunidades de emprego formal negadas, né? Então, eu consigo voltar atrás, né? Com a identitária, mas um processo dificílimo, que acertou muito minha saúde mental, mas eu consigo entrar na saúde pública através disso. Primeiro, numa organização social, como trabalhadora terceirizada, depois como concursada, a partir de 2014, no cargo que eu estou até hoje, presidente de políticas públicas. Durante esse tempo, eu trabalhei muito com vítimas de violência, né? Na assistência de vítimas de violência, aborto legal, direitos humanos, assistência também em pronto-socorro, pronto-atendimento, em unidades básicas de saúde. Tive aí uma experiência até que vasta nesses nove anos de carreira na saúde pública. E, através disso, eu acabei conhecendo também outros movimentos sociais, movimento feminista, movimento de direitos humanos, movimento negro, né? E começo também a participar do movimento de AIDS. De 2014 também. 2014 foi o ano que eu me concluí e foi o ano que eu descobri o HIV, né? E, a partir de então, começo a participar da Rede Nacional de Adolescentes Jovens, que vivem com a HIV, exceção aqui de São Paulo, obviamente, e começo a estar com afinto nos movimentos, nos eventos, nas mobilizações do movimento de HIV AIDS, como um adendo da trajetória que eu já tinha na saúde pública. E, em 2015 para 2016, eu entro no PSOL. Eu entro no PSOL, me finio, começo a militar numa corrente interna, de onde eu vou conhecer duas das co-candidatas que estão comigo agora na bancada feminista do PSOL, que é a Silvia Ferraro e a Paula Nunes. A Silvia Ferraro é uma mulher branca, trabalhadora, professora do chão da escola, da rede municipal, que foi candidata ao Senado em 2018. que eu auxiliei na formulação do programa dela, né? E Paula Nunes, Paulinha, para os íntimos, que é uma advogada criminalista, ativista dos direitos humanos e do movimento negro, uma mulher negra cisgênera. Eu já conhecia elas, assim, desde 2017 para 2018, já no PSOL, né? E fui me aproximando cada vez mais dessa disputa pela política institucional. A partir de 2019, né? Eu faço formalmente o meu processo de transexualização. Começo minhas mudanças de movimento, minhas mudanças corporais. Num processo para retomar aquilo que eu tinha interrompido na adolescência. ao mesmo tempo que eu entro no mestrado, né? Para estudar sobre arte e empregabilidade negra. E nesse íntimo todo, no começo desse ano, em 2020, eu sou convidada para integrar a bancada feminista do PSOL. A gente me apresenta, então, para a Natália Chaves, que é uma mulher negra, tradutora, ativista do movimento ecossocialista, e da Afinicena, também ativista do movimento ecossocialista e trabalhadora de aplicativos, né? Urbanista de Uber e outros aplicativos. Então, a gente se une para fazer essa disputa institucional. Pela vereança, né? Todas nós somos socialistas. Pegamos um projeto coletivo do feminismo para a maioria, do feminismo para os 99%. Eu, como uma travesti, intersexo, também com o legado do transseminismo, o legado do feminismo negro, né? A gente juntou tudo isso, essas trajetórias, num projeto político coletivo e socialista para disputar justamente essa vaga no parlamento, né? Então, basicamente, essa é a minha trajetória misturada com a da bancada. Maravilha! Muito obrigada, Carolina. Carolina, agora a gente gostaria que você trouxesse para a gente quais são as suas referências, né? A referência dessas mulheres. Olha, de livro, né? Eu poderia citar muito dois livros. Um de literatura, eu também sou poetisa, né? Também tenho esse lado. E também escrevo aí alguns romances e tal. Então, uma das autoras que muito me impactaram foi Carolina Maria de Jesus, né? O Parque do Despejo. Então, aquele livro, ele me impactou de um modo muito grande, né? Muito profundo. E programaticamente, politicamente, né? Ou um livro que me impactou demais foi o livro da Angela Davis. E, pelo que parece, não foi o Mulheres, Raça e Clássica, que é o primeiro mais festejado dela. Foi o Mulheres, Cultura e Política, né? Que é de 89. Que é um livro, assim, e que já pega ali a epidemia de AIDS. Então, por isso que me impactou. Porque quando eu começo a fazer as pesquisas para o meu mestrado, aquele livro cai no meu colo e eu começo a ver como ela conseguiu trabalhar interseccionalidade com saúde. Então, é um livro que, para mim, é um marco. Então, é muito importante. Muito obrigada. Carol, a gente vai indo para a parte final, né? Porque, sim, realmente, é um bate-papo rápido, né? Infelizmente. Mas, a gente, nessa etapa, a gente gostaria que você falasse quais são os projetos, né? Qual é a proposta desse mandato coletivo da bancada feminista? Certo. Bem, a gente, há pouco tempo, né? Eu convido vocês a acessarem o site da Bancada Feminista do Sol e também o Instagram e Facebook, arroba Bancada Feminista do Sol, tudo junto, para melhor se interarem das propostas. Mas a gente tem como temas que eu posso citar aqui, por exemplo, transformar o trans-cidadania em lei, que ainda é um decreto, fomentar a discussão na Câmara sobre reserva de vagas e cotas para as pessoas trans no serviço público e na rede conveniada, enquanto ela existir, porque aí é uma outra pauta que a gente quer colocar também, que é o fim das redes conveniadas, incorporação dessas redes conveniadas, inclusive dos seus quadrionários na máquina pública estatal. zero nos transportes, zero que a gente quer pautar muito, desaboração de imóveis ociosos e de terrenos também, proteção das áreas indígenas da capital, as pessoas esquecem que é aqui, nós queremos também transformar a cidade numa zona livre de agrotóxicos e fomentar a produção de alimentos com base agroecológica, agroecultura, e também pautar um projeto que obrigue a prefeitura a universalizar o saneamento básico na cidade, principalmente nas regiões periféricas. Há as questões de melhoria na zeladoria, de fiscalização dos serviços públicos, tornar os céus ambientes públicos o tempo inteiro para que as pessoas possam acessar o céu, não só como equipamento educacional, mas também como equipamento cultural e de lazer. Nós temos alguns céus, inclusive, que estão na mão das organizações sociais já, a gente quer reverter esse quadro para que tenha uma gestão pública e esteja aberta ao público. E, por último, só para encerrar, fomentar uma discussão na Câmara para que as unidades básicas de saúde funcionem como estratégia de saúde da família, com a gente como unitário, indo de porta em porta em todas as residências do município. Algo que ainda não acontece, que a gente viu no coronavírus o quanto fez falta. Com certeza. Bem, muito obrigada, Carol. Eu acho que a gente conseguiu aí ter uma boa noção, né, de quem são essas mulheres da bancada e do que São Paulo pode esperar também, se vocês forem eleitas. Carol, aproveitando, só para fechar, gostaria que você falasse rapidamente qual que é o seu papo reto? Ah, o meu papo reto é que voto em 50 a 900 para eleger cinco mulheres de todas as lutas, cinco mulheres aguerridas na luta, né, cinco mulheres pé na porta, que têm diferentes trajetórias e que querem ocupar uma cadeira no parlamento para fazer a diferença, né, para fazer política de um outro modo, para questionar as instituições e para melhorar a vida das pessoas, das pessoas oprimidas, população de muitos animais, população negra, indígena, periférica, classe trabalhadora, e não se aliar o andar de cima. e o papo reto é esse. Muito obrigada. Carol, foi ótimo conversar com você, obrigada mais uma vez a você, a bancada, é isso, boa campanha e uma boa semana. Muito obrigado. Axé para nós. Axé. 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 Obrigado.